É isso, né? Vamos fazer o quê? Próximo vai ser preguicinha. Ai. Tem três. Ai, que pessoa chata, que pessoa mala. Ah, tá. Nesse sentido, tá bom. Uma preguiça, sabe, dessa pessoa. Ai, gente, eu vou... Preguiça, eu vou, é... Eu tava tentando olhar aqui em cima, mas não tem. Preguiça, cara, do Rodriguinho. Preguiça do Rodriguinho por quê? É, eu digo assim, outra coisa que eu digo. Gente, tudo que eu falo aqui, realmente, nada se refere à vida profissional do que a pessoa é aqui fora. Tudo referente ao jogo. Especificamente o que acontece ali dentro e as atitudes ali. Mas da preguiça, do Rodriguinho, tá ali realmente de passeio. Quer dizer, a todo momento ele demonstra que quer sair. Aí depois vai lá, pede um monstro pra mostrar que não quer sair. Mas tem atitudes ali de uma pessoa que, ah, pra mim tanto faz. Eu sinto uma forma meio que um pouco de desrespeito até com as dinâmicas do programa, as ações, as festas. Pô, chegar ali, não dá aquele... Ele que é um artista, não valorizar tanto assim os colegas ali. Ele fala, ah, porque eu não vou, não saio na minha vida, eu não vou pra... Trabalho com música, então não fico muito em show e tal. Mas, pô, cara, você é o seu trabalho. Você pode ir lá, valorizar um pouco mais aquilo lá, entendeu? Só que não sou eu que tenho que dar essa dica pra ele. É um cara maduro. Muita gente questiona isso dele. Isso. Por que você acha que ele faz isso? Cara, eu acho assim que ele viu uma oportunidade de se desafiar, né, com esse convite pro Big Brother. Mas chegando lá, acho que ele sentiu que, cara, isso aqui não é pra mim. E o que ele dizia pra mim, pelo menos pra mim, pra muita gente, é que ele não quer se dispor, quer ficar tudo bem com todo mundo, quer dar coração pra todo mundo. Só que tudo que eu tô vendo aqui fora é completamente diferente. Se o jogo dele é assim, pode ser muito bem que dê certo até certo ponto. Mas eu acho que não vai ser bem visto aqui fora. Justo.